Música Você vai casando, você vai ser sempre o meu bebê, viu? Te amo, né? Te amo, tá bom. Música 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 Gustavo, acho inseguro começar pelo início. E nunca antes numa história começou assim. Era uma vez uma Larissa Milpe que causou tanta confiança no Gustavo que o fato dela estar olhando tão fixamente para ele fez com que você pensasse que eu estava te querendo logo de cara. Quando na verdade eu não estava enxergando nada. Nem vou entrar no fato confirmado de que você deu em cima primeiro e já chegou beijando sim. Aceita que dói menos. Relembrando nosso começo também, costumo ficar rindo sozinha quando vejo que Deus também é dono de humor irônico. Onde duas pessoas no primeiro encontro já falaram que não queriam nada sério, dando motivos claros e práticos do porquê. Dando total segurança um para o outro de que estavam de acordo. E olha onde estamos hoje. Já que daqui a uns nove dias, se eu fiz a conta certa, a gente estará há um ano casado. Vou continuar te agradecendo por ser meu companheiro, mesmo que na grande maioria das vezes você seja para trás. Por ser carinhoso e doce comigo, mesmo que seja nesse seu jeitinho meio ogro. Por me fazer rir como ninguém consegue, mesmo que às vezes seja de raiva. Por ser único, não sendo igual aos piar de prédio. Sincero, até demais às vezes. E generoso, você tem um coração gigante. Por me fazer sentir segura e amada, tenho muito orgulho de te ter ao meu lado. E sou grata a Deus por permitir amadurecer junto contigo todos os dias. Amo-te. Sente-se português. Eu vou te amar para sempre. Você é a resposta das minhas orações. E elas continuam, pois sigo agradecendo e pedindo a Ele que nos conceda mais muitos anos juntos. Com a presença dEle, nos fortalecendo no amor, compromisso e respeito em todos os amanheceres até a eternidade. E de você, eu também peço que mesmo cheio de manias, todo dengoso, menino bonito, sabe que é gostoso? Com esse seu jeito, faz o que quiser de mim, domina o meu coração. Então me ajude a segurar essa barra que ia gostar de você. Yeah! Tchau! 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 Father, you feel alive Marro... Marro... Estarei ao seu lado, nos momentos alegres e difíceis. Estarei ao seu lado na cama, mesmo quando não restar nenhum centímetro de cobertura em cima de mim. Porque você já puxou tudo para o lado. Estarei com você na saúde e na doença, cuidando de você com amor e fazendo você tomar os seus remédios direitinho. Mesmo que eu precise esconder-os na sua comida, como eu faço com o Batman. Quero que saiba que não importa pelo que estamos passando. Estarei sempre lá do seu lado, serei seu porto seguro. Meu amor, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na feiura e na beleza. Até que a morte nos separe. Prometo que vou deixar o chinelo e a camisa do nosso time em casa quando sair com você. Prometo que vamos continuar tirando fotos juntos, como sempre fizemos. Mesmo quando nossos cabelos estiverem completamente brancos. Prometo continuar te beijando com amor, quando já estivermos enrugados e cheios de netos, dizendo que velho não beija. Aqui, diante de todos, prometo me esforçar para ser o companheiro que você sempre sonhou encontrar. Alguém que sempre vai te alimentar, até porque sei do sério o sisco que corro quando você está com fome. Alguém que estará ao seu lado apenas para curtir o momento. Mas se eu não conseguir, prometo que ainda assim vai me amar e vamos continuar casado? Agora, somos só nós dois. Criaremos a nossa família e criaremos o nosso próprio caminho. Tendo de base todos os ensinamentos dos nossos pais, com apoio e conselho deles. Mas, principalmente, seguiremos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te amo, meu boizinho, e quero você pra sempre. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.